Vida de Mulher está no ar e no programa de hoje vamos dar um giro gastronômico pelos Estados Unidos. Na minha última viagem eu passei pela Flórida e pela Califórnia. Apesar dos Estados Unidos ser a terra do hambúrguer e da batata frita, não saia daí que hoje você vai ficar com água na boca. Começamos pela Disneyland. Estamos na Califórnia, em Los Angeles, onde já mostrei para você tudo sobre os parques em programas anteriores. Só que dessa vez vamos focar na gastronomia. Vou começar pela famosa turkey leg. Já ouviram falar, não? Já? Olha o tamanho disso aqui. É uma coxa de peru enorme. Eu tive que dar um pedacinho, dar uma provada antes de começar a gravação. Eu vou comer mais que é muito bom, gente. Esse restaurante é mexicano. Eu pedi uma tostada salad. Esse prato consiste em uma saladinha, carne, panqueca, arroz, feijão e tortilha. E não para por aí. Gente, a versão americana do milho cozido é sensacional. É adocicado. Tem um leve adocicado. Com a manteiga e um salzinho por cima, só a mistura do doce com sal. Vou comer de novo, né? Depois de muita diversão com a minha mãe... Agora estamos na Universal Studios da Califórnia. Esse parque é o melhor, mas vamos à culinária. Esse é o Jurassic Café. Para quem faz dieta, olha quanta salada. Mas aqui também vende pizza, turkey leg, anéis de cebola, batata frita, frango empanado e os famosos hambúrgueres. Esse é o Flo's 8 Café. Aqui vende costela, frango, vegetais, mini hambúrgueres com mac and cheese e muito mais. Saímos da Califórnia e fomos direto para a Flórida, em Orlando, na Epcot Center. Na área dos países tem um restaurante alemão que é o melhor. Todos vestidos a caráter e trabalham com o sistema Olha o que Neat. Ou seja, paga um preço só e está tudo liberado. Comidas maravilhosas, tradicionais, alemã, salsicha com chucrute e muito mais. Essa sopa de cebola é a melhor que eu já comi. Vocês precisam experimentar. Pulando para o Parque Animal Kingdom... Nossa escolha foi o Flame Tree Barbecue, que é muito variado. Mas a especialidade é o churrasco americano. No entanto, vende salada, sanduíches, feijão doce e o meu preferido... Turk Leg! No dia seguinte, na Universal Studios de Orlando, a diversão foi garantida. E tem diversos restaurantes temáticos. O que mais me chamou a atenção aqui foram essas máquinas de refrigerantes. São mais de 100 opções para escolher. E na hora da sobremesa, não deixe de experimentar o Sainabon. É uma explosão de sabores. A Vida de Mulher hoje está em Miami. E eu vou te dar uma dica de como comer bem barato aqui. Esse é o restaurante Fuji. É um restaurante de buffet japonês, mas tem uma variedade incrível. Vamos lá conhecer? Presta atenção no preço. 9,95 dólares. Um restaurante bem tradicional, onde o importante é a comida. E ela é de qualidade. Olha essas patas de caranguejo. São gigantes. No Brasil não tem. Grelhados, pratos quentes típicos chineses, camarões e japonês, né? Um buffet pra lá de variado. E agora chegou a minha vez de degustar essa delícia. Até o próximo Vida de Mulher. Tchau, tchau!